E enquanto todo mundo quer ver mais ultrapassagens na Fórmula 1, parece que a FIA quer dificultar um pouco mais as coisas. De acordo com a matéria publicada no portal do Motorsport, a FIA está analisando medidas para diminuir as zonas de DRS. É, meus amigos e amigas, parece que a FIA não gostou muito dos regulamentos novos com o DRS. Segundo o portal, com os novos carros da Fórmula 1, tivemos algumas facilidades nas ultrapassagens, principalmente com o DRS ativado. E isso está longe do ideal da FIA. O diretor técnico da FIA, o Nicholas Tombazes, deixou claro que uma ultrapassagem garantida para um piloto quando está dentro do alcance do DRS é tão ruim para a Fórmula 1 quanto os carros mais rápidos atrás não conseguirem ultrapassar. Por causa disso, a FIA planeja analisar a redução da zona de DRS, mas não em todos os circuitos, apenas em alguns específicos. Principalmente naqueles que têm uma longa reta, como é o caso do circuito de Moser e também de Spaffer-Coacham. Mas será que teremos realmente zonas de DRS menores para dificultar as ultrapassagens? Bom, vamos precisar aguardar um pouco mais para ver se essa nova regra vai vir à tona. Mas vou deixar na descrição do vídeo o link da matéria completa caso vocês queiram tirar alguma dúvida. E quero saber de vocês, concordo com a FIA e acho que as zonas de DRS deveriam ser diminuídas? Deixe sua opinião nos comentários, assim que tivermos maiores notícias, vou trazer para vocês aqui no Point F1. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, forte abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho